A gente ama minha parceira Canta com nós! E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa Que sabe me amar Quero ouvir vocês! E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa Que sabe me amar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa Que sabe me amar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amor E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe me amar E agora, meu bem, nunca vai me deixar 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 Viro para Camiel Quanto mais as coisas sofrer Mais amor eu tenho nela Quanto mais as coisas sofrer Mais amor eu tenho nela Chicota, 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 chicota Pode arrumar as suas mãos